Eu sinto falta do asfalto, da minha família, do meu pivete A última vez que eu desci o morro, foi no dia dos finados Eu levei uma coroa de rosa branca pro meu pai Meu sonho era ser jogador de futebol Vestir a camisa da seleção brasileira Um fugilista, até mesmo cantor de rap Mas o máximo que conseguir, sim, vou ser traficante aqui no morro A minha semi-automática segue deixando no chão Uma trilha de sangue, poeira vermelha, cadáveres pedindo perdão O clima é tenso aqui desse lado, troca de tiro, poder e espaço Ferro e asa, Deus do diabo, se não for o gelo já era um abraço Meu coração remorso no sente, a rocha é dura pra bater de frente Só que serina no fogo ardente, colete de arco, tudo tá no pente Assim escolhi, seria até o fim, mais um no morro, ovelha ruim No morro eu sou, celebridade, tenho tudo o que quero, só não libertar A roupa eu não vou, não rolei por aí, que a inveja me cerca, tomando o meu fim Falam daqui, falam de lá, vários queriam, tá no meu lugar Comer caviar, puta de elite, falta coragem, poder e cacifra Admira meu carro, meus panos e meu ouro, que ganho na pedra, que gasto no jogo O ensinou, eu aprendi, sei o que passei, pra chegar aqui Ó fã de pai, no mundo sozinho, aos 12 anos, primeiro fuzil Troquei várias vezes, tiro com a rota, plano fechar Minha boca de coca, porque um safado não soube usar Passou uma pressão pra me cagoetar, quem sabe, sei lá Por ódio, revolta, água e rocha, amor e pó Então, vou mentir por cê não, entendeu? Eu tenho uns carros loucos, uns panos, uns ouro A cachorra que eu quiser, só estalar os dedos Mas nem sempre eu posso usar o que tenho Nem sempre posso ir onde eu quero Se vou, tenho que levar vários comigo Que se tá ligado, inimigo é mato Laidade, falsidade, inveja Aí, o barato é louco, truta É uma viagem sem volta É tipo assim, água e rocha, amor e pó Mosteiro acionado, estolas e uso na mão O olheiro ganhou, o morro cercado Vão, subi na missão, prima de Vietnã Ritmo, alucinante Vaza moleque da área, um mosquito de ferro Tá no rasante Longa metragem, cena genocida O morro do adeus amanheceu Coro de cinza Os ratos se impreguinam Feito urubu na carniça Barca gelada, caveira blindada Tempo a perda de vista Mas meu coração é vermelho Que vem o primeiro pro céu ou pro terra Pra semente eu não vim Tem que ser assim, abro o palco pra guerra Levanta a cabeça, guerreira Afoga os insetos no mato de fel E vela por mim, meu AK Na floteira, inferno e o céu Começa o jogo Dispara o primeiro fuzil Gol do time do morro Lá embaixo, um deles caiu Palácio da Sante Closada de lurdinha Costina de fumaça Aumenta a agonia O céu do morro do adeus Escureceu e vem se fechando Dentro do jaco de as Espero no alto, vagas avançando Rezo com a ave maria Faço do sinal da cruz Vida longa, guerreiro Que sabe a hora, Jesus 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 Tchau, tchau.